Oi rapaziada, boa tarde, dá um salve aí pra rapaziada Salve rapaziada, adivinha, o JM, o Jonathan Esqueceu a carteira ontem comigo, aqui na minha van Eu vindo de Ponta Grossa, o Jonathan indo pra Paranaguá Aí eu conversei com ele, a gente deu certo, nos encontramos ali na Ali na, em Joinville, num posto de gasolina Batemos papo ali há mais de uma hora, três horas da manhã Ele embarcou na minha van, embarquei na van dele só pra gente estacionar pra ver como é que é De curiosidade, né Aí conversamos, conversamos, conversamos Quando eu já tava uns 50, quase sem cair pra frente, mandou uma mensagem Ô Hermínio, cara, minha carteira não ficou no teu carro Putz, minha carteira, tua carteira aqui, cara Bati assim a mão no banco Aqui não tá Ah, carteira de minha carteira Aí eu botei a mão no meio aqui dos bancos Tava embaixo do porta do freio de mão Aí foi pra Paranaguá ontem, sem carteira Assim, cara, vai no Pix mesmo Hoje todo posto aceita E tu tem a CNH digital também Mas o problema é que ele tinha que passar balsa no Paranaguá A balsa lá só aceita dinheiro Ele conseguiu catar umas moedas lá, R$8,90 Foi pro outro lado, garantiu a entrega Na hora de voltar começou a pedir pra todo mundo Pix, ó, tá chegando? E eu acho, não, não é ele não É uma bundinha que tá vindo ali Tô com a vocalização dele aqui E aí ele começou a pedir dinheiro pra um E o cara te passa um Pix, tu me devolve um dinheiro E foi no carro de trás E furou praticamente aí pros donos aí Do pessoal que opera balsa E não, 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 não dá O patrão não deixa, vou ganhar advertência Aí conseguiu, parece que Ele vai contar a história no canal dele, né JM E... E aí parece que aí um aceitou Ele fez um Pix pro cara lá E o cara pagou pra ele ir a balsa Depois tem a parte do pedágio Que ele não tem sem parar Já falei pra ele Acho que é ele que tá vindo ali Ele tá pertinho Aí eu falei pra ele Tu não Tu tem que botar um sem parar, cara Porque aí ele não tinha dinheiro mais pro Ele não tinha dinheiro pro pedágio Aí parou nos postos de gasolina lá Ofereceu um Pix Pagava mais pra ter um retorno Pra ter um troco E foi parando em posto Foi perguntando Aí conseguiu um abençoado Um gerente lá Parece que ele fez um Pix Abasteceu Fez um Pix a mais E trouxe o troco Pra passar no pedágio Só hora de dele que aqui o pedágio é barato É R$3,70 Mais caro R$3,90 Os daqui de perto aqui são R$2,10 R$2,20 R$2,40 E aí eu consegui Eu tá chegando aí Vou entregar a carteira ali do homem E já vou passar pra ele Já tô voltando pra casa A gente vai numa festinha de bebê Eu assim, cara Se tu chegar aqui até umas 3 horas Eu consigo te esperar 3 em diante A gente vai numa festinha de bebê De criança De uma amiga da minha esposa E a gente ia não voltar em casa Eu deixo pra tia ali na PRF Deixo pra tia ali no restaurante De um conhecido meu Ali no caixa Ali certinho Tu pega ali no caixa Não, tranquilo Mas ele acelerou bem Ele foi bem Agora 2h25 E ele tá chegando Mas cadê esse diabo aí Que pela Pela vocalização Já era pra estar Já era pra estar aqui já Ele tava ali na saída Do túnel Quando eu olhei pela primeira Agora pela última vez Ah, tá vindo lá Tá vindo lá Tá vindo lá Tá vindo de joelho Tem uma demora Tá vindo lá Eu tô aqui Bem na beiradinha Da BR aqui em Tubarão A PRF aqui na frente Só que eu não quero Ter que fazer o retorno Aqui é onde eu tô Eu consigo voltar de ré Tá vindo ali Olha aí Vamos ver se vai pegar aqui Aqui atrás Aqui, ó Isso Isso lhe é bem encantado Vem que dá um oi pro amigo do pai É, não é grande Não, né Mas que coisa de louco Mas que barbaridade Tu já contou a história Pro pessoal aqui, tá Já contou? Bota no teu Alguma coisa no teu canal Hoje Pra eu não furar o teu Que aí já contei a história Do Piques Deus do céu Deu que isso aqui Meu moleque, ó E aí, fera Tudo bom? É, tu aí? É, tu aí? Ah, exato Aí é o seguinte Aí eu peguei Aí eu Fui assim ontem Eu tava o quê? Uns 50KM já tinha saído De Jovem Vive, não? É, mas Se não mais Aí eu falava Aí cara, dá uma olhada Aí eu assim Bati aqui não tá, cara Mas que bom que tava aqui ainda, né Mas como é que é? Eu acho que tava no meu Tava aqui, ó Tava aqui embaixo do freio de mão Entre os dois bancos no freio de mão Acho que tu com essas calças frouxas aí de tainha Bunda de tainha facão E aí deve ter escorregado Não, você contou a história da balsa lá Contei Tá, mas conta rapidinho aqui Um minuto, como é que foi? Tu chegou na balsa lá sem grana Cheguei lá sem grana Não aceitaram um pix Não tinha o que fazer Comecei a contar moeda Contei umas 500 moedas Pra fechar 8,90 Na volta, de novo Passei em posto Passei em lancheria Tentei trocar pix pro dinheiro Ninguém aceitava Cheguei na balsa Tava quase já oferecendo Já o... Epa Magosa Ai, meu chico Pra voltar Aí consegui num posto BR Lá depois da balsa Aí tu abaste... Aí tu não tinha também no pedágio também, né? Tu não tem se parar Não tinha dinheiro no pedágio E tu precisava então Tu precisava abastecer E pegar lá uns 100 conto pra pedágio É isso? Isso Aí passei em 3 postos Ninguém fez Aí num BR Falei com o gerente lá Expliquei Chorei um pouco Daí ele fez lá Aí tu abasteceu E tu deu quanto assim Um quanto a mais pra ele Depois de voltar de troco Isso Botei 100 reais a mais E peguei 100 dinheiro dele O cara não pediu nem um 10 pila de arrego Pra... Não, tu me faça um 100 Eu te devolvo 90 Não, não Ah, bacana O Brasil ainda tem solução, hein? E aí tu veio com essa Olha que bom, cara Não, e lá na balsa Lá na balsa Quando eu voltei Eu parei lá Parei Deu uma fila Aí fui no primeiro Pra ver se o cara me dava dinheiro Eu trocava por Pix Não aceitou Fui no segundo Aí era um cara Um camarada Tinha um caminhãozinho, um HR E o cara fica, né? Mas assim, ó É o tipo de coisa Que o cara tem que perder a vergonha É, puto, donada Né? Mas serve de missão Porque assim, ó Esses dias eu esqueci a carteira Ah, mas eu não me apavorei Por quê? Agora eu tenho Pix Todo posto aceita Eu tenho sem parar E também a CNH Tem a versão digital Que tem aqui no celular É válido, beleza? Mas, é... Vai encontrar a próxima balsa Precisa de um dinheiro Então fica a dica de hoje, né? Brincando Sempre deixa lá um 30 reais Num portão perdida Sei que a crise do jeito que tá Não tá fácil Sobrando 30 pila Mas se tu tiver um 30 pila Um 50 pila guardado Num carro em dinheiro Vai te salvar de algum apuro O Jonathan ainda tem umas moedas Que eu tinha ainda no... Pedágio? É, tu garantiu o contrato Pelo menos, né? Menos mal Sim E eu acho que nem isso tem o porquê Porque como eu tenho sem parar Não tem mais moedinha de pedágio Mais moedinha Mais moedinha Cara, e eu não sei se eu consegui Passar aquela balsa Porque na ida Aí não tinha quase ninguém O pessoal que foi atrás Um pessoal meio bêbado Tudo fora da casinha Não tinha nem como chegar neles Se eu não conseguisse Aquelas moedas Eu não sei Eu não ia me liberar, cara Eu não sei se 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 eu sei se eu não sei se eu sei se eu não sei se eu 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 Obrigado.